Bem, amigos do Status Invest, começando aqui mais uma rodada, mais um combate, mais um jogo dificílimo aqui, BTLG e HGLG, e para comentário, para trazer os dados da nossa base de dados de Data Science, Data Mining, Data Warehousing, Data Scraping, Data Tudo, Marcos Correia, o Golden Boy dos FIIs. Quem vai ganhar o combate, BTLG ou HGLG? Use a sua bola de cristal. Não sei. Não sabe mesmo? Não sei. Porque a gente não fez isso com antecedência. As pessoas não estão acreditando. Você quer apostar que elas não estão acreditando? Então, assim, mais uma vez, detecção de mentiras, se nós estamos falando a verdade ou não. Olhem para a minha cara, olhem para o cara. E dessa vez eu não vou rir, não. Não vai. Estamos falando a verdade ou não? Use o detector de mentiras. Eu estou falando a verdade, mas este rapaz pode estar manipulando. Eu pediria uma CPI da Data Mining, do Status Invest, do Warehousing, para que vocês possam saber se esses dados estão corretos ou não, mas eu garanto que estão. BTLG ou HGLG, Marcão? Quem vence esse combate? Começando por rentabilidade. BTLG, são dois fundos logísticos, né? BTLG ex-TRXL, que virou o BTLG depois da troca da gestão, e o HGLG é um dos fundos mais tradicionais do mercado. Seria aí um combate de dois veteranos, de dois tipos. Inclusive, o BTLG virou o BTLG dois anos atrás. Foi? Foi? Então, coincidiu direitinho aí com a nossa copa. Então, vamos. Então, vamos lá. BTLG e HGLG, rentabilidade. Quantos valorizaram e pagaram no período? O BTLG, 16,5%. Então, tudo que se reformou completamente aí. Não, é outro fundo. É outro fundo. Agora, o HGLG, infelizmente, diferente talvez do que a maioria pense, teve uma rentabilidade. O HGLG é o tiozão dos fundos imobiliários. Ele é tranquilão, o BTLG se renovou, ele mudou a boa parte, fez um retrofit. Gostou? Gostou? Fez um retrofit no fundo aí. E é isso aí. Então, ficou 16,50 e 0,40. Puxa, mas... 0,40 para o HGLG. Golaço do BTLG. E aí, o goleiro nem chegou perto. Nem, né? Passou longe. Nem estava vendo. Não apareceu na fotografia. Vou tentar beber água. É, é. Golaço do BTLG. Vamos que vamos. Abraço para o meu amigo Fernando Cristana. HGLG, abraço para o Augusto e para o Bruninho lá. Vamos que vamos. Mas agora a gente tem PVP médio. E a briga aqui é diferente. BTLG, durante o período, teve um PVP de 1,07. E o HGLG, como todos vivem falando, que é um fundo que está caro, está sempre caro. É, bem lembrado, né? Está sempre caro. É isso aí. Vocês falam que ele está sempre caro. E ele? 1,25. Pronto. Até ganhou do HCTR do Iridium, na outra briga lá, hein? Vai esperar ele ficar barato, então. É, isso em dois anos. Lembrando que isso é dois anos. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai para o indicador de cotistas novos. Quantos cotistas esses vão ganhar? Com a partida. BTLG, 98.479. Mas é o número bom também? Não, é o número excelente. Praticamente 100 mil cotistas novos em dois anos. Mas o HGLG teve praticamente o dobro. 206.545 novos cotistas. Por que você acha, Marcos Corrêa, que o HGLG ganha tanto cotista assim? São os olhos azuis do gestor. É o penteado do gestor. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. O HGLG é um fundo que já ganhou um respeito no mercado, no antigo. É a divisão dos fundos imobiliários. Não tem jeito, o pessoal gosta. Então, é esse. Mas, de novo, como falamos em uma partida passada, a gente tem aqui uma mudança de cenário interessante. Enquanto em cotistas a gente teve esses números. Aconteceu isso no primeiro confronto. Crescimento de liquidez. O BTLG teve um crescimento de 468,55%. Assim, um crescimento enorme. E o HGLG, o nosso tiozão, 28,53%. Então, liquidez no momento. E empate o jogo. A torcida entra em delírio. Uau, foi gol de empate. Torcida. Aí sim, aí sim. Marco, segue o jogo, Marco. Pedala, Marco. Segundo tempo. Pedala, Marco. Pedala, Marco. Rapaz, eu quero jantar. Pedala, rapaz. Vamos lá. Segundo tempo. Vamos para os próximos indicadores agora de crescimento de rendimento. Se eles aumentaram ou não os rendimentos no período. O BTLG teve um aumento de 16,78%. Um bom aumento. Mas o HGLG, o nosso tiozão, 26,6%. Mas o povo não fala. O povo, o povo, o povo, a massa não fala que fundo imobiliado aumenta rendimento, Marcos Corrêa. Os dados são claros. Peçam CPI porque esse rapaz pode ter manipulado. Porque reza a lenda que fundo imobiliado não corrige renda, que fundo imobiliado não cresce renda, que fundo imobiliado não tem isso. É renda fixa, não é? É renda fixa, não é? Então, peçam, abram uma CPI do Marcos Corrêa, do Status Invest. Estou achando que a gente começou essa Copa em três partidas e a gente está muito polêmico já, né? A gente está com umas partidas já muito polêmicas aqui. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai para a taxa de... E aí, está vendido. Polêmica. Taxa de emissão na média das três últimas emissões do BTLG. 2,89%. Bom número, mas o BTLG aqui, 3,73%. Augusto e Bruno, tem que baixar essa taxa, rapaz. Você se distribui lá no Crédito Suíço e baixa a taxa. Coloca o comentário aqui embaixo, tem que baixar a taxa? Aí, olha, empatou o jogo de novo. Está vendo se tivesse baixado a taxa? Olha, o pessoal lá no fundo está com as coquinhas. É, baixa a taxa. Hashtag baixa a taxa. Segue o jogo, Marcão. Não, você tem noção que está 3x3? 3x3? A gente gosta de jogo emocionante. Você tem noção que está 3x3? Só time bom, só jogo bom. Vamos lá. Eficiência de custos. Para o BTLG, 23,82%. Para o HGLG, 17,44%. Desempata o jogo com um golaço. 17% é um bom número ou um mau número? Essa é uma pergunta polêmica. Não é quem ganhou e quem perdeu. É se 17% é um bom número ou um mau número ruim. Reza a lenda que entre 12% e 15% seria o número ideal. Então, 17% ele ganha, mas... Mas... Poderia melhorar um pouco, mas... Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Vamos para o próximo aqui. O próximo indicador, que eu acho que é um indicador muito interessante. Se a gente também colocar no contexto geral de fundo imobiliário. Essas taxas de administração e gestão do BTLG, 0,9%. Abaixo de 1%. Agora, no HGLG, para um fundo daquele porte... Gestão ativa. Gestão ativa. Crescimento de dividendos. Crescimento de dividendos. Gestor dos olhos azuis. Gestor do cabelo bonito. Com o nome Creditoins. É importado. Só isso é importado. É do estrangeiro. 0,6%. Muito bem. Então, essa daí é o HGLG. Aliás, aqui foi um gol de bicicleta. Poderia até valer dois isso aqui. Porque foi um gol de bicicleta. 0,60% com fundo deste tamanho. Veste porte. Gestão ativa. Bolaço. Mas vamos ver se o gestor teve a capacidade de manter um caixa baixo ou não. Ou seja, lucrou bem ou não. BTLG, 21,52% de dinheiro em caixa, na média, durante os dois anos. E o HGLG, 12,15%. O HGLG também é eficiente ali no caixa. E acabou, Marcos Correia. Seis a três com o HGLG. O tiozão. O tiozão ganhou, hein? Ganhou. Ganhou. E ganhou bem. E duro de adversário difícil. BTLG é um paro duro aí. BTLG, depois que virou BTLG, realmente mostrou outro fundo, outra performance. Torcidas organizadas, Marcos Correia. O que você acha da gente? Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês deviam ir lá no Instagram ou qualquer outra rede que você tiver, poste um story, marca a gente e fala pra gente qual que é o seu time. É a time HGLG, é BTLG, HCTR. Qual que é o seu time? Marca a gente que a gente reposta. Torcida organizada. Ele pode fazer dancinha. Quem quiser dancinha. Olê, olê, HGLG. Olá. Olá, gostou? Tá bom? Então vai lá. Até o próximo jogo. Valeu. Lembre de baixar aqui os... Fala aí, Marcos. Tem que baixar aqui. Tem que baixar a planilha de fundos imobiliários. O e-book para iniciantes. Se você está começando agora, você precisa ler. E também temos um e-book de fundos imobiliários em geral que você precisa ler também. E é isso aí. Até o próximo jogo. Alzirão da massa. Um grande abraço pro Fábio. Um grande abraço pro Fábio. Interrogação, desclamação. Ó, hã? Você não sabe o que eu tô falando, mano. Alzirão da massa que nem a renda. Outro tio não também. Negócio de energia tio não, cara, é. Começar a usar aquela blusa de frio aqui, assim, virada pra cá, tá dando? Você fica com essas roupas assim, tudo bem, eu vou ficar gostoso. Agora! Marcos! Mostra que o jogo é jogado e o lambarim é pescado. Hã? Quem é de Manoel? Quem é de... Miguel? Marcos. Te já dá prazer. Prazer, né? Marcos. 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 Obrigado.